Oi, tudo bem? Aqui é Ricardo Serigui, você está na Collector's Room e hoje nós vamos falar de Manowar. O vídeo hoje será um ranking da artesografia do Manowar do pior ao melhor álbum da banda norte-americana. Passei as últimas semanas ouvindo a artesografia do Manowar e quero compartilhar essas impressões, essa opinião com vocês. Assim como quero compartilhar dois avisos antes de começar o vídeo aqui. O primeiro é que o Manowar tem 11 álbuns de estúdio e eu tenho apenas 10 aqui na coleção. Então o disco mais recente do Manowar, que é o The Lords of Steel, que saiu em 2012, The Lords of Steel no singular, ele não fará parte aqui do ranking, porque vocês sabem que eu só gosto de falar dos álbuns que eu tenho em mídia física. Então esse disco não participou do ranking. Inclusive se você tiver esse álbum e quiser vender ele pra mim, mande uma mensagem nos comentários desse vídeo aqui e a gente pode negociar, tá? E o segundo é algo um pouco mais complexo, tá? Eu quero fazer aqui uma espécie de meia-culpa em relação ao Manowar. Nos anos 2000, quando eu escrevia para o E-Plast, eu fiz alguns reviews sobre álbuns, sobre alguns itens do Manowar. Olha, acho que só DVDs, aqueles DVDs é um Herf, eu devo ter analisado dois ou três, talvez um disco também. E eu reli esses reviews e eles são bem positivos. Porém com o passar dos anos eu me afastei do Manowar, não tive muito interesse em ouvir a banda e até fiquei com uma visão um pouco estereotipada do Manowar na cabeça. Talvez uma visão que muita gente também tenha em relação ao Manowar. E que vem muito do figurino, principalmente da capa do Intro Glory Ride, que virou um meme, né? Desses discursos apaixonados em defendendo metal, morte ao false metal, essas coisas assim que acabam deixando a banda um tanto caricata. Então isso me afastou do Manowar, mas ouvindo a discografia aqui, e eu quero dividir justamente essa opinião com vocês, eu vejo o quanto isso é uma besteira, porque o som do Manowar, ele é muito bom. Ele vai muito além de uma possível resistência a um figurino, uma possível resistência, uma antipatia a um discurso. O som é muito bom, os caras musicalmente são muito bons. Eu perdi tempo aqui com essas besteiras, então eu acho que talvez muita gente também tenha perdido tempo com esse preconceito e por isso vale esse toque, tá? Vamos começar então do pior ao melhor. Vamos começar com o Sons of Odeen, que seria pra mim o disco que fica na décima posição, tá? Casualmente ele também é o décimo álbum do Manowar. Ele foi lançado em 2007, tá? O que faz esse disco ocupar essa posição, na verdade, é o seguinte, porque ele é um álbum de heavy metal, mas ele tem uma proposta de ser uma espécie de matrilha, ia ser o início, matrilha sonora, ia ser o início de uma série de álbuns que a banda pretendia fazer focando nos grandes nomes deuses da mitologia nórdica. Então esse primeiro aqui, ele fala sobre o Odin, o pai do Thor e do Loki, né? O rei dos reis, o grande deus da mitologia nórdica. Então ele é um disco conceitual, mas ele é um disco que equilibra canções tradicionais e nem tanto de metal com muitas partes sinfônicas e orquestradas. De modo geral, é um disco bonito, as partes orquestradas são muito bem feitas, com coros também, muito bem compostos e muito belos, muito bem produzido o disco, entendeu? E a parte de metal em si tem algumas canções fortes, como King of Kings, Sleipnir, Loki, God of Fire, a canção Gods of War e tal, mas nesse aspecto ele acaba ficando abaixo dos demais álbuns do Man of War, justamente por essa proposta original que ele tem. Tem uma música bônus aqui chamada Die For Metal, que acaba sendo a mais alinhada à sonoridade tradicional do Man of War. Ela foi incluída como bônus em todas as versões do disco, porque ela não se enquadra dentro da proposta conceitual do álbum. Não que seja necessariamente um disco ruim, mas ele fica abaixo dos demais, tá? Em nono lugar, e a partir daqui, eu digo e afirmo que todos são discos no mínimo bons para muito bons, tá? Não tem disco ruim, na minha opinião, a psicografia do Man of War, tá? Começando com o Warriors of the World, lançado em 2002. Esse disco aqui, ele poderia ter uma posição mais elevada nesse ranking, mas ele tem uma questão aqui, que ele é um daqueles álbuns que é fruto das manifestações artísticas que muitas bandas e artistas norte-americanos fizeram após os atentados de 11 de setembro, a queda das Togues Gêmeas e tal. Tem canções muito fortes aqui, muito fortes. E tem Call to Arms, que é sensacional. Tem Valhalla, ok? É uma balada meio épica, mas é legal. Tem Warriors of the World, United. Essa parte final aqui é de cair, sabe? É muito boa essa parte final, é de cair. Ou um da bunda, como a gente diz no Gansum lá. Então tem Warriors of the World, United, que virou um hino. Hand of Doom, House of Death. Fight Until We Die. Mas ele tem algumas coisas aqui, que eu falo dessa manifestação causada pelos atentados de 2001, que acaba deixando ele um pouco cafona e piegas. Por exemplo, tem uma versão de Nessun Dorma, que é um clássico da música erudita, famosa na interpretação do Luciano Pavarotti e outros tenores, mas que aqui, não que a versão do menor seja ruim, mas é meio deslocada. Mas principalmente é na American Trilogy, que é uma versão tradicional dos Estados Unidos e que é que todo mundo conhece, aquela glória, glória, aleluia, que fica bem em piegas aqui, sabe? Fica bem, bem em piegas mesmo. Na parte só de metal é muito bom, mas eu acho que essas duas versões aqui acabam puxando pra baixo. Mas é um disco bem, bem legal, com as últimas faixas aqui sendo um soco no estômago, tá? Daí a gente vai pra oitava posição. E na oitava posição eu coloquei o Fight in the World, lançado em 1987, que tem essa capa aqui que homenageia o álbum Destroyer, do Kiss. Esse aqui foi o primeiro trabalho do ilustrador Ned Kelly para o Menor. Olha, eu acho que é Ned Kelly o nome dele, né? Se não me engano. Que é o cara que fez as capas, além da capa do Destroyer, do Kiss, ele fez também a capa do Rising, do Rainbow. Infelizmente já é falecido e que daí, a partir desse álbum aqui, fez praticamente todas as capas do Menor com essa pegada aqui. Esse álbum tem uma sonoridade que lembrou pra mim em alguns momentos o Kiss dos anos 80, tá? Principalmente da primeira metade dos anos 80, que era mais hard, assim, mas sem ser esse hard extremamente, sei lá, mais farofa, digamos, do... que o Kiss fez no final dos anos 80 e início aos décados 90. Aqui é um Menor mais acessível, conscientemente mais acessível, tentando conquistar a geração metálica lá, geração de fãs de grav metal que estavam curtindo a MTV. Então, por exemplo, tem uma música chamada aqui, Blow Your Speakers, que inclusive tem um clipe, cuja letra fala da MTV, tá? Tem questões muito pegajosas, como a faixa título, Fight in the World, tem a balada Carry On, e tem coisas extremamente pesadas, como o Violence and Bloodshed, e principalmente Black Wind, Fight and Steel, que fecha o álbum aqui. E é um dos grandes clássicos da banda, tá? Bom disco, bom disco. Vamos agora para a sétima posição, um clássico lançado em 1984, O Sign of the Hammer. Esse disco aqui, ele... é o quarto álbum do Manor War, se não me engano. Quase certeza que é o quarto álbum do Manor War. Ele abre com um dos grandes clássicos da banda, All Men Play on 10. Tem aqui, cara, uma das canções mais bonitas já gravadas pelo Manor, que é Guayana, Cult of the Damned, cuja letra fala do massacre, promovido pelo pastor norte-americano Jim Jones, na Guiana, e que matou mais de 900 pessoas lá no final da década de 1970. Tem canções extremamente fortes aqui, como Thor, The Powerhead, Mountains, que é outra canção, uma pegada acústica, que é linda. As canções mais bonitas do Manor também, Mountains. O hino, Sign of the Hammer, tem The Oath. Ótimo disco, ótimo disco. Daí vamos para a sexta posição. Esse aqui é um álbum que talvez as pessoas gostariam que se passe mais à frente, mas também fica na sexta posição, que é o Hail to England, também de 1984. A banda lançou esses dois discos de 1984, com a criatividade lá em cima. Muita gente tem esse álbum como o seu favorito do Manor. Aqui a banda faz uma homenagem à Inglaterra, no seu título, apesar de ser uma banda norte-americana, e faz isso porque, apesar de vir dos Estados Unidos, eles não conseguiam sucesso nos Estados Unidos, reconhecimento lá, enquanto na Europa, e principalmente na Inglaterra, eles foram meio que aclamados de forma instantânea. Várias canções aqui, como Blood of My Enemies, Kill the Power, Hail to England, que é uma das melhores músicas da banda, Army of the Immortals também, que é sensacional, Bridge of Death, que é uma sonzeira, uma sonzeira. Esse disco aqui, eu confesso que eu demorei para assimilar nessa minha maratona aqui. Cara, tinha uma coisa aqui que não me batia muito, até agora não sei muito bem explicar, acho que as, como é que eu vou dizer, as linhas vocais do Eric Adams parece que não são exatamente aquilo que eu esperava que fossem, ou deveriam ser para casar de maneira mais orgânica com a música, tá? Mas depois que eu acostumei, eu entendi a força do álbum. É um belo álbum, com certeza. Vamos para a quinta posição. Louder Than Hell, lançado em 96. Eu lembro que esse aqui foi o único disco do Manoir, o único CD do Manoir que eu tinha na coleção, depois me desfiz e agora está aqui de volta. Esse aqui, provavelmente, é o disco mais acessível do Manoir, no sentido de ser o álbum mais universal da banda. É extremamente fácil de ouvir, porque ele tem canções fortes, canções empolgantes, canções cativantes. Uma sonoridade um pouco mais simples e mais direta, tá? Muito bom, muito bom. Abre com Return of the Warlord, tem o hino Brothers of Metal, tem The Gods Made Have Metal, Number One, Outlaw, umas músicas com a pegada bem Power aqui. Tem a canção The Power, inclusive. Esse disco aqui é bem, bem, bem legal. E ele marcou a estreia da nova formação do Manoir, sim, com a entrada do guitarrista Carl Logan, após a saída do guitarrista original, o Ross The Boss. Tem um álbum no meio aí, entre os dois, mas esse aqui marcou a estreia do Carl Logan. Se você quer começar a ouvir Manoir, eu acho que o Loud and the Hell é uma bela dica, tá? Vamos para a quarta posição. Talvez o disco que muita gente colocaria em primeiro também, que é o Battle Wings, que é a estreia do Manoir, cuja capa original é esta aqui, ó. E não esta aqui que está na edição, que é uma edição diferente aqui. Esse disco é muito bom. É uma estreia excelente, tá? E que soa surpreendente até hoje, tá? Tem muito aqui, muita influência do Kiss dos anos 70, tá? Muita mesmo. São nove faixas, sete delas, seis delas, tem muita influência do Kiss, do Destroyer, do Love Gun, do Rock'n'Roll Over, um rock'n'Roll muito direto, o vocal, inclusive, do Eric Adams é bastante similar. Cara, Death Tone, Metal Days, Fast Taker, Shellshock, a canção que dá título à banda, Manoir, são canções empolgantes, assim, você ouve e vai lá pra cima. De aqui, nas faixas finais, ele apresenta a outra pegada, a outra característica marcante da sonoridade do Manoir, que é esse lado mais épico. Apresenta isso em duas canções incríveis, tá? Dark Avenger, que tem narração e locução, inclusive, uma narração do lendário ator Orson Welles, e a canção título Battle Wings, o título é Battle Wings, mas a canção é Battle Wings, que é maravilhosa, tá? E ainda tem aqui o Joey DeMaio brincando numa instrumental de William Staley no baixo. Inclusive, tem vários álbuns do Manoir que tem essas instrumentais de baixo do Joey DeMaio, muitas vezes chatas aqui, não é chata, tá? Esse disco aqui, bem legal, também, um disco bastante universal, inclusive, se você não gosta da banda, pode ser que você goste desse aqui, tá? Em terceiro lugar, um disco que ficou marcado pela capa. Essa capa aqui virou meme, é uma capa, enfim, né, que marca muito esse visual aqui, Conan, com baixo orçamento, do Manoir, né? Mas a banda ficou injustamente marcada por isso aqui, enfim, que envelheceu muito mal e tal, mas o disco é sensacional. Esse aqui é um dos melhores álbuns do Manoir. Cara, daqui pra frente, qualquer um poderia ficar em primeiro. Esse disco aqui me surpreendeu demais, demais, demais. Ele é o sucessor do Battle Wing, ele é o segundo disco do Manoir. E aqui a banda carrega nessa pegada das últimas canções do Battle Wings. Ou seja, fica um disco mais épico. Tem apenas uma canção mais direta, que é Warlord, que abre o álbum, e depois essa pegada épica grandiosa, vizinhos de batalhas e tal. É sensacional esse álbum, tá? Tem Globes of Metal, que é uma sonzeira, sonzeira, Gates of Valhalla, Hatred, March for Revenge. Cara, é maravilhoso. Um disco maravilhoso, o Into the Glory Ride. A capa é horrorosa, mas a música é maravilhosa, tá? Vá atrás disso aqui, porque isso aqui é uma pérola do metal dos anos 80. É incrível esse álbum aqui. Vamos então, chegando aqui, nos dois primeiros, tá? Em segundo lugar, cara, praticamente deu empate pra mim aqui, entre os quatro primeiros, mas daí foi, eu fui colocando por prioridades aqui. Então em segundo lugar, ficou esse aqui, o Triumph of Steel, que foi lançado em 92. Esse aqui é um disco de transição do Manoar. A formação clássica se desfez, saiu o guitarrista voz de voz, baterista Scott Columbus. Em seus lugares entraram o guitarrista David Schenkel e o baterista Rhino. Esse disco aqui, ele traz uma sonoridade muito mais intrincada, uma produção fabulosa. é um dos álbuns que tem um dos melhores trabalhos de bateria que eu ouvi em toda a minha vida. O Rhino, que é Kenny alguma coisa, Rhino, Kenny Rhino, Hero, uma coisa assim, não sei e tal, não lembro agora, né? Cara, o trabalho que esse cara faz nesse álbum aqui é de cair o queixo pra ficar ouvindo no repeat só pela bateria, tá? Mas as canções são muito boas também. Ele abre chutando balde pras convenções com uma canção de 28 minutos dividida em oito partes chamada Achilles, Agony and Ecstasy que fala sobre o mito do Achilles, sua luta contra o Heitor, o mito grego e tal. Essa canção, ela tem os momentos mais convencionais e daí tem momentos para cada instrumentista, uma parte só de bateria, uma parte só de baixo, uma parte só de guitarra. O riff da faixa, da primeira parte aqui é sensacional o riff do David Shankill aqui, cara, maravilhoso e a parte final também é sensacional que é The Glory of Achilles. Cara, isso aqui é incrível, só por essa música já valeria a pena. Mas dele continua lá em cima com Metal Warriors, Ride the Dragon, The Power of the Dice Sword, The Demon Sweep, Spirit Horse of the Cherokee, Burning, Master of the Wind. Cara, esse disco aqui é fabuloso, fabuloso mesmo. Talvez se você é um cara que gosta de sons mais intrincados, um pouquinho de power metal, se não quer ser de power metal, mas essa música de 28 minutos talvez cative não só pela duração, mas pelo modo como ela é feita, como ela é composta. Os riffs do David Shankill e o trabalho de bateria do Ryan são espetaculares, daí você tem a excelência de sempre, o vocal do Eric Adams é sensacional e o baixo do J.D. Mayer também é de uma excelência. E a gente chega no primeiro lugar aqui, que é o Kings of Metal lançado em 1988, pra mim o melhor álbum do Manowar. Melhor, 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 indiscutível. Isso aqui é um clássico hit atrás de hit, clássico atrás de clássico. Ele abre, pra minha opinião, com a melhor música de abertura do disco do Manowar, que é o Wheels of Fire, desde a emenda com Kings of Metal, Heart of Steel, The Crow Fall in the Ring, Kingdom Come, The Warrior's Prayer, Blood of the Kings. Ele tem uma canção colocada como bônus track aqui, chamada Pleasure Slave, cuja letra não cai bem nos dias de hoje, né, ele fica cantando Woman, mulher, venha ser minha escrava aqui, Woman, be my slave, não sei o que, não sei o que, é meio, né, meio discutível, mas de resto, cara, é maravilhoso, isso aqui é um clássico no nível de todos esses clássicos de heavy metal que você tá cansado de repetir sempre, né, Blood of the Beast, Massive of Puppets, Heaven and Hell, o que for, Rain of Blood, isso aqui é maravilhoso em todos os níveis, tá, todos, todos, todos os níveis, disco incrível, um dos discos da vida, cara, eu fiquei um mês ouvindo, pra ouvir toda essa historiografia do Manowar, deve ter ficado uns 10, 15 dias, só nesse álbum aqui, tanto que ele me prendeu, isso aqui é fabuloso, fabuloso, fabuloso e fabuloso, era isso, isso aqui foi o meu ranking, top, top, tem, né, são 11 álbuns, como eu comentei, mas não falei do, do, do The Lord of Steel, porque eu não tenho ainda aqui, mas dos discos que eu tenho, do pior ao melhor, esse foi o meu ranking, mais uma vez, faço de novo esse aviso pra vocês, se você, também tem um preconceito, tinha um preconceito com a banda, ou tem ainda um preconceito com a banda, pelo discurso, pelo figurino, pela figura, tal, cara, dá uma chance, abstrai, isso vai ouvir só a música, porque você vai se surpreender, tá, eu me surpreendi muito, muito, e fiquei muito feliz de ter feito essa experiência, e ter me surpreendido, do alto dos meus 50 anos, com uma banda classe, como essa, que eu tinha jogado pra baixo tapete, acho que nunca é tarde pra descobrir, boa música, e bons trabalhos, e achei sensacional, essa experiência, recomendo, inclusive, que você faça isso, eu ouvi, esses álbuns, na ordem cronológica, fica extremamente claro, quanto a banda vai, vai evoluindo, pra onde vai, essa evolução, quais elementos, são inseridos, na sua sonoridade, como essas influências, se desenvolvem, é uma experiência, enriquecedora, tá, adorei, esta experiência, tá aqui, o meu top 10, do Menor, cara, maravilhosa experiência, e recomendo, e claro, também peço, pra você, que coloque aí, nos comentários, o seu ranking, do Menor, do pior, ao melhor, comente, neste vídeo, compartilhe, envie, para os seus amigos, e grupos, e tatatá, 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 inscreva-se no canal, dê like, se quiser ajudar, você pode, se tornar membro, da Collector Zoom, tem o botãozinho, aí embaixo, valeu, e até. E aí, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri